Bom dia, hoje é dia 14 de 6 de 2018, hoje é uma aula pública, hoje eu vou mostrar o comando Modify WX Informática, adquira ou atualize seu Endeavor FDev Mobile com Adriano José Boller, garantia na venda e no serviço, e é representante oficial da PC Soft. Nós vamos ver propriedade Modify, antes de mostrar o comando, eu vou vir aqui e vou fazer uma alteração, só que eu vou vir aqui, pode ver que ele não fez nada, mas eu tinha alguma coisa que eu alterei, é isso que nós vamos fazer, nós vamos verificar se foi alterado algum campo. Vamos entrar no código da janela, em Close WinForm Cliente, que é onde fecha realmente, nós vamos verificar antes de fechar se ele teve alterações no campo. Se a tela foi modificada, eu vou fazer alguma coisa. if, diálogo, abre e fecha parênteses, entre aspas, foi alterado e deixa eu gravar, vírgula, aqui entre colchete, eu vou colocar qual vai ser as questões, sim e não, vírgula, aqui eu boto 1, vírgula 2 seria os resultados do 1, vai ser o sim, 2 vai ser o não, igual 1, tem. Então aqui eu estou fazendo uma pergunta se quero realmente gravar ou não. Se o resultado for 1, eu vou gravar. Escrito um fale, eu estou pegando os dados dos campos do Windows e colocando os campos da tabela. H-save cliente, aqui eu estou gravando as alterações. Vamos dar um ok, vamos entrar nesse aqui, eu vou alterar fantasia, gravar livro e vou fechar aqui. Aqui ó, foi alterado, desejo gravar, vou botar não. Pode ver que não alterou. Então, vou botar de novo, desejo gravar, vou botar sim, agora alterou, vou pegar um outro campo aqui, boa, vou gravar, então esse comando serve para qualquer campo, muito legal esse comando aí. Pessoal, vamos compartilhar esses meus vídeos aí para aumentar os inscritos. Com isso aí, quando chegar a mil, eu vou poder começar a receber no YouTube de novo. Gostou dessa aula? Deixe o seu like, seu joinha. Firme? Isso aí. Tchau! Desfazendo do personagem. Ah, essa cabeleireira aqui está me incomodando. Coisa séria. Eu acho que vou ter que ir no cabeleireiro para trocar esse aqui. Valeu pessoal! Fui! Tchau!